Porque a última integrante dessa família que veio aqui, meu Deus, que vergonha, que vergonha, não é irmã dela, não é irmã dela, é irmã dela, é irmã dela, ai gente, olha, eu sou adotada, eu sou eu sou adotada, eu pensei, caralho, mais uma Freitas que vai fazer eu te apresentar minha amiga, mais uma Freitas sem graça, não, falei, mais uma que já já tá no te apresentar minha amiga, mas e aí? Não deve nem ter amiga mesmo na vida, né? Ela decepcionou. Ela não tem, porque não foi ninguém, né? E ela teve a chance, né? E ela teve a faca e o queijo na mão pra ganhar, né? Porque a votação, no final, só importa uma, né? É o meu bom humor pra onde... É, você que decide. É, então eu dei a chance pra ela ganhar o título, ela... Nossa, ela teve uma... Vacilou muito, né? Cara, se ela desse a resposta certa, já era dela, e nada mais importava. Mas aí perdeu a maior oportunidade da vida, isso... Mas ela é uma família. Isso é pra você... Como é que é o nome da sua irmã? Flávia. Flávia, você lembrar que quando você tiver que expor alguém da sua família, humilhar, jogar na lama, faça. Não pense duas vezes. Não pense, é, faça. Essas duas aqui eu conheço. Se fosse ao contrário, teriam te jogado pros leões. Com certeza, mas eu é sem sofrimento de dúvidas. Eu faço sem dó. Eu também. Eu jogo a ele sem dó nenhum, o que vocês querem saber? Não começa não, Viana. Não começa não, Viana. Não começa não, Viana, não é outra coisa. E ela ficou mal, eu quero saber, porque a pessoa... Ela ficou mal, ela ficou mal. Eu gosto de saber como o perdedor fica. Ela ficou bem mal. Ela chorou e a gente mandou mensagem pra ela, isso não é importante. Ninguém te importa. É o amor de Deus, é o salão do Diga. Não é possível que ela chorou. Ela chorou. Você tem prova disso? Ela chorou, temos prova. Cadê, diretor? Vamos ver a chorona. Assim que acabou o programa, ela chorou ontem, mandou pra gente a foto. Ela chorou muito. Vamos ver a chorona. Cadê a foto da chorona? Gente, é muito bonitinha. Ela chorou de verdade. É, minha irmã. Olha lá. Ela arrasou no batom, velho. Arrasou no batom. Ela passou o batom pra chorar. Mas chorou. Nem durante a pandemia, ela ficou tão triste, né? Nem na linha de frente, ela chorou assim. Nem na linha de frente, nem de frente. E você não deveria falar isso. Ela te emprestou a roupa dela pra você vir aqui hoje e você viu. Não, Flávia mereceu. Tudo que ela tá passando, ela mereceu. Tudo que ela passou, ela mereceu. Porque eu acho que era só vocês duas. Temos a senhora mais velha que mora em Portugal. Ela mora em Lisboa, Fernanda. Ah, então tem uma que deu certo. São quatro mulheres. É, tem uma que deu certo. Tem uma que foi embora disso aqui. Quatro mulheres. Vou embora disso aqui, que isso não é pra mim. Foi embora. Eu te apresento minha irmã, elas vão lançar. Eu te apresento minha irmã. Ah, já amei. É isso aí. Ela mora em Portugal já faz seis anos, cinco anos. Por aí. Ela mora lá, Fernanda. A Flávia é da Flávia? Não. Ela é mais velha. A Flávia é a mais nova? A Flávia é a mais nova. Cara, caçula que vocês humilham. É, caçula que... Porque ela era queridinha da mãe, não era? Não. Não, a queridinha da... Viviana é queridinha de manhã ainda. Eu e a Fernanda. As mais velhas. Não, só a Viviana. E a Fernanda também. E a Fernanda também, é verdade. Eu e a Fernanda. Eu e a Flávia é a relegada da família. A Ania e a Flávia são as rebeldes da família também. Por isso que eu falo que eu tô com terror também aí. Mas elas são as rebeldes da família também. Vergonha, com certeza. Ai, a Viviana. Você fala... Antes da gente vir pra cá, a Viviana chegou pra mim e falou assim, ó... Não falei nada, não. Ó! Vai, vai. Eu não falei nada, minha amiga. Eu não falei nada, minha amiga. Eu não falei nada, minha amiga. Vai começar o... Casas de família. É, é. Eu sentava no lugar do burilo. Você me recuperava. Quer que eu senta aqui pra separar as duas? Antes de vir pra cá, ela me deu a... Ela falou assim... Eu não falei nada. Eu falei, Viviana, e você não pode falar de putaria? Disse, 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 disse. Para de falar de baixaria. Eu tô cansada. Você veio brifada, é isso? Ela veio brifada. Pô, mas se ela não falar de putaria, qual é a graça? O legal é as histórias... É, mas eu tô muito risadas. Olha, tá bom que você não tem graça. A graça é minha putaria. Tem desmaiado mais alguns corpos de produtores por aí? No Brasil? Como é que tá? Pela risada, sim. Deixa pra lá. Não foi você que quase uma... Você sabe do cara que se apaixonou por ela em Porto Alegre? Produtor? É, Porto Alegre. É. Produtor de Porto Alegre. Não. Você apaixonou pela sua irmã? Acho que eu sei, né? Que foi o... É. A tua irmã. Que o Mindo chorou? É, que o Mindo chorou. Eu sei que o Mindo chorou. Eu sei desse jeito. Chorou igual a Flávia? De batom rosa. Mandou só a seu fone. Foi isso mesmo. É isso, hein? E aí você tá aprontando muito, hein? Muito. E agora ela tem uma técnica nova. Ela tem uma técnica nova. Que ela chega nos camarins, aí ela fala assim... Vai. Ô, Pes, vocês precisam de ajuda com o texto. É a consultoria, né? Isso. Olha, vocês podem... Olha, a gente tá na balada. Que eu vou ler esse nosso amigo. Os meninos chegam pra gente. Vamos fazer esse texto aí. Viveram a chegar na balada. Os caras falam assim... Ô, você quer ser comediante? Minha irmã. E o que eu falo? Ah, por causa da boca. Você já pensou em ser comediante? Isso aí é o Guto. Isso aí é o Guto. Eu escrevo o cinquinho pra você. Ah, a Anny também usa essa técnica. A Anny também usa essa técnica. O Guto queria que é uma... Anny e o Guto, Anny e o Guto. A Maru fizesse o stand-up. Ô, Rui, ô, Rui.